O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país. O setor é fundamental para a economia do Estado. Em Brasília, durante audiência com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o governador José Ivo Sartori, defendeu a cadeia leiteira do Rio Grande do Sul, reforçando a necessidade de discutir um limite de cotas de importação de leite dentro das possibilidades dos acordos comerciais existentes. Defendeu os nossos produtores de leite do Rio Grande do Sul em relação ao leite importado e que para isso é a preservação das famílias e de todas as pessoas. E nós vamos pedir a colaboração dele nesse sentido para preservação, porque a segunda maior bacia leiteira do país está localizada no Rio Grande do Sul e os nossos produtores são pequenos produtores que precisam ser preservados.